O Balneário está bem, está confiante. Acredito que o momento também ajudou a isso, mas neste momento o foco é o jogo do campeonato, é o jogo seguinte, é o jogo que nos importa mais também agora. Temos que demonstrar claramente que queremos ganhar, temos que ser uma verdadeira equipa e com isso também empolgar os nossos adeptos. Eles vão ser muito importantes, faço um apelo também, antes de mais, para que eles venham, compareçam em força ao estádio. Eu vivi em Guimarães, sei que aqueles adeptos também vão vir, também têm a sua força, mas os nossos em casa têm que demonstrar que estão muito connosco, como têm estado nestes jogos, têm vindo cada vez mais aos jogos e eu tenho que ressalvar esse aspecto e fazer um apelo para que eles compareçam em massa. Eu penso que vai ser um jogo interessante de seguir mesmo do aspecto do adepto. Vai ser duas equipas que querem ganhar o jogo, que têm que ganhar o jogo, que vão fazer tudo para ganhar o jogo. Nós temos que ter um equilíbrio emocional grande neste tipo de jogos, a ansiedade que possa existir, tentamos controlá-lo ao máximo e temos que o fazer, porque o jogo é importante, não é decisivo, mas é importante, e nós sabemos que o controle emocional neste tipo de jogos é muito importante. Acredito que nós vamos dar uma boa resposta amanhã, os nossos jogadores têm estado focados neste objetivo também, que é o campeonato, conseguimos algo que foi histórico, mas que agora tem que ficar de lado, porque este é o jogo mais importante neste momento. O Vitória vai ser uma equipa que também vai buscar os seus objetivos, tem outros objetivos diferentes dos nossos, quer naturalmente atingir a classificação europeia. A nós cabe-nos fazer o nosso jogo, em termos coletivos, ser uma verdadeira equipa, porque só assim conseguiremos os objetivos que temos para este jogo. Vai ser um jogo disputado por duas equipas que querem ganhar, difícil, mas ao nosso alcance, como todos os jogos do nosso campeonato, e tem que ser com esse intuito que entramos para dentro do campo. confiantes, com os níveis de ansiedade controlados, em termos emocionais, de forma a não nos trazerem problemas, e acreditar que, como equipa, como coletivo, todos unidos, estaremos mais fortes, com o apoio dos nossos adeptos, que esses sim também têm estado em massa, têm estado a ajudar-nos imenso, temos que ressalvar isso constantemente, porque é uma verdade, e mais uma vez vão cá estar a ajudar-nos. E referiu que vários treinadores têm focado a questão da ansiedade. Eu acho que é um ponto importante para todas as equipas que disputam algo de importante numa fase final de uma época. E, realmente, a experiência ajuda-nos a que essa ansiedade não nos atrapalhe, mas sim que sirva de motivação. Por vezes, as equipas não sendo tão experientes, não tendo passado por tantos momentos decisivos ou importantes numa época, faz com que essa ansiedade os condicione um pouquinho. E temos vindo a trabalhar muito nessa área, de forma a que os jogadores sintam a necessária pressão de ter que vencer um jogo, mas não há uma ansiedade enorme, porque os jogos vão-se vencendo com o espírito de equipa, com coletivamente sermos fortes e sabemos bem já o que é que temos que fazer em termos táticos. Talvez a questão da ansiedade seja a primordial quando apontamos ao final de uma temporada e acaba por acontecer a todas as equipas neste nível. Nós chegamos a um momento em que, se calhar, a parte tática passa até um pouco para segundo plano e que temos que trabalhar muito mais na parte emocional dos atletas do que a parte tática, porque essa também já está compreendida, por vezes nem é tão, entre aspas, bem feita, porque a própria ansiedade os leva a cometer alguns erros. Então, temos que trabalhar muito mais a capacidade emocional dos atletas neste momento da época do que a parte tática. Tem sido esse o nosso foco, tem sido um bocadinho por aí que temos ido. É verdade que o Tandela tem passado até o último jogo por essa ansiedade de ter que resolver o campeonato só no final. Nós tentamos ao máximo que seja retirada a parte positiva disso, que é a experiência de ter passado e ter corrido bem. E nós, com essa experiência, tentamos também que ajudem os que estão menos habituados a isso. E é por aí que tentamos puxar um pouco o lado emocional pela positiva, pela forma de que nós sabemos o que é que temos que fazer, só temos que fazer sem pensar muito no resultado, porque o resultado é importantíssimo, mas o mais importante é as tarefas. As tarefas vão levar ao resultado. E essa experiência de alguns, eu penso que pode ajudar os mais novos. E tem sido um pouco isso que tem sido feito, tem sido tentado, continuar continuamente a pensar na parte emocional pela positiva. É esse o caminho. Nós temos uma confiança muito grande nos jogadores que vão substituir o Manu e o Neto. É também um momento importante, se calhar, para alguns mostrarem que também têm o seu lugar na equipa. Nós não olhamos as adversidades como um problema, temos que olhar as adversidades como uma oportunidade para quem vai jogar. Confiamos neles, vão certamente dar uma boa resposta e nós acreditamos que vão estar à altura do jogo. Obrigado. 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 Obrigado.